Cheguei, cheguei chegando E aí chapa, cheguei Essa menina é piranha E aí, que isso? Você tá pensando que é quem? Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Sem fake news, fake news, fake news Eu já tenho meu salário de professora Ela vem pra cá toda semana Óbvio né, óbvio Eu preciso de algo pra vocês, ao contrário de você né Que fica... Uma semana sem vir, Paulo Falando nisso Tem como me emprestar 50 reais? Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Não, não, não Não é isso, turma Alguém... Alguém explica pra ele o que que eu quis dizer? Final da noite ela quer ir pra minha cama Nossa Ajudou muito Mas vamos mudar de assunto aqui, agora Porque agora, eu falei duas vezes agora Enfim, agora, eu falei três vezes agora Eu vou falar com... Você, Posse Você... Você, Posse 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 E se depois quiser eu não vou querer Ah moleque, isso tá aí ainda Sumiu É disso aí, turma É disso aí que eu tô falando Vocês vêm para a sala aqui só para ocupar espaço É o quê? Galera, eu vou revelar um segredo para vocês aí Uma coisa nova começou aqui no Brasil Tem pessoas aí que estão podendo prever acontecimentos do futuro É isso mesmo Eles têm superpoderes, na real E esse superpoder se chama binomismo Afinal, eu acho que também tem o binomismo Inclusive, eu tô melhorando meu binomismo Fazendo previsões dentro da plataforma de negociações da binom Ah, como assim, Lucas? Você tá ficando louco? Não, 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 não E eu vou revelar para vocês como funciona tudo isso Prestem atenção Vou abrir uma negociação lucrativa no ativo FFT Irei escolher aqui eu barra dólar Aqui tem um gráfico e simplesmente vocês têm que escolher Se vocês acham que o gráfico vai subir Ou se vocês acham que o gráfico vai descer no final do tempo que vocês vão escolher Aí se você acertar, você ganha Aqui eu coloco o valor da operação Vamos colocar aqui R$150 E aqui no tempo de negociação Vamos colocar R$2,43 Eu acho que vai subir, então eu vou escolher a cor verde E agora é só aguardar a negociação ser concluída Pronto rapaziada, acabamos de ter um lucro aqui nessa operação de R$276 Eu falei para vocês que eu sabia prever o futuro, né? E olha, também vi aqui que vocês aí podem despertar o binomismo e usá-lo na vida de vocês também Mas eu não posso mais revelar sobre isso aqui sozinho porque é um grande segredo Mas eu deixei o link secreto aí no comentário para vocês aí Vocês vão no comentário, acesse a página e confira como vocês podem estar usando o binomismo Aí lembrando rapaziada, usa o meu cupom de desconto que está aparecendo aí na tela E agora continue com o vídeo aí rapaziada Não, 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 pera aí, pera aí Eu não acredito que eu estou vendo isso Eu não acredito que eu estou vendo isso, cara Olha, aí eu já não sei É igual de pirona, filho, eu engole, eu vomita Dá para escolher morrer? Pra que isso, meu menino? É, pra que isso, meu menino? Você para de rir Mas olha só, bezerra Risonho, o que eu falei? Não é para rir Deixa eu falar com a moça aqui Andei sabendo que você agora virou DJ Dá para dar uma palinha aí para nós aqui Ai, não tem como, né? Dificulta a minha personalidade aqui, né? Agora o bicho pegou, viu? Oxe, o que eu fiz, Tiringa? Puta, fica, meu coito, maluco O meu sobrenome é maluco E você, chegando assim, tá pensando que é quem? O Tiringa quando chega Ah, o que que tem? Bota para lascar Ah, é? E quem não gostou? Ah Para, 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 para Parecia o João Cleber aqui agora O que é isso agora? Cada dia pior isso aqui, cara Mas enfim Gabi, que horas são aí já? Um e meio ou duas horas Pera, pera, pera Ou é uma e meia ou é duas horas Você não tem cara de santa Gosta de causar Oxe Eu nem falei nada Dessa forma as professoras vão achar que você está ficando, ó Ó, ó, ó Meio doido das ideias Deixa elas pensar Olha, ó Tá vendo? Vocês sempre são assim É sempre assim Ó, só para esses comentários aí Pega essas coisas e sai da sala de aula Posso até sair sozinho Mas sozinho eu não volto Tá, 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 fica aí Fica aí Já te odeio já Ó, que isso? Você já está passando os limites aqui já Olha, meu irmão Você fica bem tranquilo aí Aqui é uma escola Não é um bar Cala a boca Eu quero passar algo aqui no quadro para vocês Pronto Passei a visão O que é isso agora? O que é isso aí? Quem não conhece está sem internet Não, 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 não Tem internet sim Peraí, peraí Peraí, ó Eu vou te mostrar aqui, ó Ó Peraí Ixi Já caiu o sinal Peraí que eu vou lá subir em cima da caixa d'água Para pegar sinal O que eu pego meu? Pegou meu? Pegou meu? Seguinte, galera Vamos bater aqui uma meta de 25 mil likes nesse vídeo Eu sei que a gente consegue É só cada um clicar ali rapidão Não custa nada E vai ajudar muito na distribuição desse vídeo Inclusive, se você não é inscrito aqui nesse canal Se inscreva agora E verifique se está ativado esse vídeo De notificação E assim você vai receber notificação Quando está saindo vídeo novo aqui no canal E para você que quer me seguir na rede social Vou deixar meu Instagram E eu vou fazer uma parada muito louca aqui Os 200 primeiros que me seguirem lá no Instagram Eu vou seguir de volta Então corre lá que dá tempo Aí, galera Comente aí qual parte do vídeo Vocês acharem mais engraçado Qual o MC Qual o minuto Eu vou estar lendo todos os comentários aqui desse vídeo E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis E aí 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 E aí